Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vinda a mais um vídeo! E hoje vai ser um desafio muito louco, eu já estou em live aqui com as personinhas, olha só! Por quê? Esse é o Pokémon Let's Go Pikachu, e esse já é o meu Pikachuzinho, ele tá todo bonitinho, todo fofito ali. E o que que acontece? O desafio de hoje, dessa série aliás, vai ser o seguinte, todo Pokémon que eu encontrar, eu vou ter que imitar, pelo menos uma vez. Então é isso aí, não esquece de já deixar o seu like, compartilhar pra todas as pessoas que você gosta, e é isso aí, vamos lá, simbora! Ai, que lindo! Cremoso! Vamos colocar, obviamente, em italiano, né? Mentira! Em inglês. Vamos começar! Ai, que lindo! Ai, Pikachu! Ai, esse é um macho! O meu da outra vez era uma fêmea. Olá! Que bom te conhecer, te encontrar. Bem-vindo ao mundo Pokémon! Tá, não, peraí, eu tenho que, tenho que impostar a voz aqui, não é desse jeito não, pera, calma. Meu nome é Professor Carvalho. As pessoas, de forma afetiva, se referem a mim como o Professor Pokémon. Esse mundo é habitado por criaturas selvagens e muito divertidas, chamadas Pokémons. Se você quer saber como as pessoas interagem com esses Pokémons, Bom, algumas pessoas mantêm-os como animais de estimação ou batalham. E eu, estudo Pokémons. Como uma profissão. Porque eu sou o Professor de Pokémons. Agora, por que você não conta mais sobre você? Que é nesse encontro do Tinder que a gente tá, não é mesmo? Como você se parece? Vamos ver, eu sou... Eu sou uma Benira. A nossa minha ficou exatamente naquele jeito. Tá, eu sou essa, então. E que tal um nome, hã? Vai chamar chefe, né? No caso é chefa. Chefa? Che... Ufa! Pronto. Chefinha. Ah, chefinha é mais bonitinho, né? Vai. Pronto, chefinha. Olha, que lindo. Que lindo. Então isso tá certo. Então o seu nome é chefinha? É claro. Isso aí mesmo. Ai, que lindo. Você! Eu tinha chamado ele de Sidney Magal. Como o nosso rival vai se chamar? Qual é o nome do seu rival? Gerente! Gerente foi a mais, assim. Que maravilhoso. Então é gerente, não é? É verdade. Isso aí. Hum, então o nome dele é gerente. Ah, Pikachu! Olá, Pikachu! Quer dizer, olá, Pika-Pika! O mundo de aventuras e sonhos espera por você. Vamos lá! Entrar que nem no Mario do 64. No quadro. Yes! Imagina que louco aí você ver essa telinha aqui, muito da hora e muito divertida. Só que aí você entra aí e depois você descobre que você pulou na barriga de um Teletubbie. Quê? Ó, o negócio mó VR aqui, vixi. Tá aí, chefa! Estava a chefa no seu lugar. Certo, e aí? Tudo bem, temos um Pikachu aqui. It's a floppy Pikachu plush. Temos aqui, o que é isso? Olha o e-mail do gerente! A gerência mandou o e-mail. Hey, chefinha! O nome do Pikachu vai ser advogado. Quantos... Ó, vamos ver qual vai ser a minha voz, então. Quantos pokémons existem no mundo? E a pergunta ficou sem resposta. Estou subindo! Quem deixou o gerente entrar no meu quarto? Ó, o pau quebrado! É demais isso. Good morning, chefinha! Sim, chefe. O que está acontecendo? A sua cara está muito estranha. Ah, deixa pra lá. Eu não consegui esperar, então eu subi pro seu quarto. Quem deixou o gerente? Eu sou o chefe! Então, finalmente, é o grande dia. Nós, finalmente, vamos pegar os nossos primeiros pokémons do Professor Carvalho. Opa! Nós vamos, finalmente, pegar os nossos primeiros pokémons do Professor Carvalho e nos tornarmos reais treinadores. Mas, antes de fazermos isso, você leu o e-mail que eu te mandei, menina? Não. É melhor você ter lido, porque... Você deveria checar o seu computador se você não viu agora. Eu vou lá pro laboratório do Professor Carvalho, então eu te vejo lá. Tchau! Miserável gênio! Realmente, ele é um gênio? Tem o e-mail do gerente. Oi, chefinha! Então tem uma coisa que você precisa saber, que eu já vi isso, mas tudo bem, eu sou obrigada a ver. Ou não, eu poderia só ter ido. Quem sabe, fui. Ah, que bonitinha, minha casa... Olha, que lindo! É um Odish! Não, mentira, é só um vaso. Oi, mãe! Lá você vai pro laboratório do Professor Carvalho. O gerente pediu pro professor pra dar dois dos pokémons dele mesmo, né? Um pra você e um pro gerente. O nome do Pikachu tem que ser estagiário, com certeza. Sem a mínima dúvida. Ai, que vila linda e pacata e fofa. Ai, bonitinho! Vamos ver o que está escrito na página. Agora sim! Cidade de Palette, olha só! A sua jornada te aguarda. Oi, menina! Eu também estou criando pokémons. Quando eles ficarem fortes, né? Eles vão poder me proteger. Que linda! Que nada! Essas pokémons vão ficar fortes e fugir. Fica a sua estagiária, o melhor nome. Professor Carvalho pode não parecer muito, mas ele é uma autoridade em pokémons. Muitos treinadores de pokémons acham que não, mas sim, ele é muito inteligente, ele é muito legal. Eu também estudo pokémons como o assistente do professor Carvalho. Com o que você está falando, moço? Eu estou atrás de você. Oi, moço! Oh, ele se teleportou porque é o mesmo cara! E aí, Sidney Magal? Mentira, gerente! Gerente! Oi, cefinha! O professor Carvalho não está aqui. Você acha que aquelas pokébolas estão com os pokémons que eu e você deveríamos ter? Eu não consigo esperar para ter o meu, nossa senhora! É uma pokébola. Contém um pokémon, tá? Ele não está aqui, então não está aqui. Melhores nomes para o Pikachu, estagiar ou puxa-saco? Capachão! Capachão maravilhoso! O Pikachu é o co-se-ou. É, realmente, né? Eu não me dou muito bem com essas nomenclaturas muito chiques, assim, co-se-ou. Olá! Ai! Ai, cefinha! Looking for gerente? Ele foi te pegar. Vocês sentem falta um do outro? Lógico que não! Eu não gosto do gerente! Ele disse que ele estava indo para o laboratório do professor Carvalho com você. É, advogado é bom, né? Que se você fizer alguma merda, ele realmente... Não, essa é a minha casa. O outro cara é meu... Olha lá! Você... Ele está conversando com os pássaros. Bom, meus bons PJs, obrigada pela ajuda. Eu falei que ele estava conversando com os PJs. O Pikachu tem que se chamar menor aprendiz. Chorei. Acho que eu entendo todos vocês um pouco melhor agora. Graças a isso. Ok. Ah, você não é a cefinha. Oi, professor Carvalho. Ah, é claro. Eu prometi dar para você e para o gerente um Pokémon hoje, não foi? Bom, nesse caso, por que a gente não vai para... O quê? Fomos surpreendidos! O que é isso? Um Pikachu! Um Pika-Pika! Oi, eu vou batalhar com o quê? Eu vou fazer pedra, papel e tesoura com o Pikachu? Você encontrou um Pikachu selvagem! Meu Deus! Eu, com certeza, não estava esperando que o Pikachu aparecesse do nada, mesmo que esse jogo se chame Pokémon Let's Go Pikachu. Mas, desde que a oportunidade se apresentou, por que nós não praticamos um pouco de pegar Pokémons? Você só precisa jogar uma Pokébola e ela vai batendo Pokémon e aí você tem uma chance de pegar o Pokémon. Pronto. Vamos ver. Eu sou terrível nisso. Vamos lá. Já estou pronta. Não vou jogar na minha cabeça, prometo. Vai, filhão! Excelente! A primeira jogada é isso! Foi isso! Foi isso! Ui, eu achava que eu era ruim. Eu sou. Muito bem, você pegou o Pikachu! Oh, chama o Pikachu de Gol Gabriel. Verdade, isso é muito fofo, mas é impossível. Vou ter que chamar ele de jovem aprendiz ou de estagiário. Capachão é da hora também. Bom, enfim. Nossa, isso foi uma performance muito legal por uma primeira vez, não foi? Por que você não pega essa Pokébola e dá um nome pro seu Pikachu? Muito bem. Oxi! Ele não fica na Pokébola, esquecemos desse detalhe. É o Pokémon mais vivo que eu já vi. Não vou ficar! Oxi! Enquanto isso, no lustre do castelo, o gerente tá só esperando. Professor Carvalho! Aquelas Pokébolas ali, eu juro que tinha duas um segundo atrás, mas agora tem três. E aí? Olha, essa aí é uma reação perfeitamente aceitável, meu rapaz. Você vê, uma delas tem um Pikachu que a chefinha pegou agora há pouco. Então espera aí, chefinha. Você pegou o Pokémon? Peguei. Claro que peguei. Claro que peguei. Uau, eu nunca vi isso acontecer antes. Oh, 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 oh. Isso é o Tuiturisute. É, minha menina. Então é isso aí. Pega essa Pokébola e faça bom proveito. Ai, o cara é o Pikachu. Olha só esse traje de luz. Pega! Ai, lindo! Que gostoso! Ele cheira a mãozinha. Tchau! O miserável é um Pokémon. Lindo! Pikachu se tornou o seu Pokémon. Com certeza ele não gosta de ficar na Pokébola. Mas parece que ele gostou muito de você, chefinha. Por que você não dá o nome pra ele? Vem cá, vem cá! E aí, vai ser estagiário? Vai ser capaixão? Vai ser jovem aprendiz? Vai ser chefinho? O chefinho é lindo. Ai, que lindo! O poderoso chefinho. De menor! De menor! De menor é incrível! De menor é maravilhoso! Professor, eu escolhi esse aqui. E aí, o gerente pegou um Eevee, como era esperado dele. Porque ele não é nada surpreendente. Eu sou, porque eu peguei um Pokémon. Que demais! E agora eu tenho um Pikachu! Ai, ele, ele, ele... Sumiu! Oh, professor! Ah, só mais uma coisa. Agora que vocês já se tornaram treinadores, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês com uma coisa. Lembrem isso com vocês em suas jornadas. Tomara que seja Pokébola, né? Olha ali, tá tomando um chazinho ali que parece bem da hora. O que é essa coisa, professor? Essa é uma Pokédex. Ahá! Que eu mesmo desenhei e projetei. Ela automaticamente escaneia os dados do Pokémon que você viu ou pegou e faz uma entrada para cada um. Olha só! É um equipamento extremamente tecnológico. Chefinha e gerente. Eu quero que cada um de vocês leve um. Olha esse gerente, ele é mó desleixado. Ele nem usa as duas, as duas alças da mochila. Vocês devem escanear todos os Pokémons que vêm para conseguirem formar um guia de todos os Pokémons que existem no mundo. Este é o meu sonho. Mas eu sou um homem velho. Muito velho para fazer o trabalho eu mesma. Pobrezinho do professor Carvalho! E é por isso que eu estou mandando vocês dois jovens treinadores para conseguir fazer com que esse meu sonho se torne realidade. Vamos indo, vamos andando. Show, show. Ah, uma Pokédex. Então nós vamos conhecer tantos Pokémons. Isso está ficando cada vez melhor. Ok, eu estou indo agora. Chefinha, você deveria fazer eu mesma. Tá bom. Se você acha que já está pronta, então é isso aí. Então é isso aí, simbora. Já nasce e frota. Esse estagiário vai sofrer na mão da chefinha com certeza. Miserável é um gerente. Eu adoro esse meme do miserável, é incrível. Ah, que fofo. Esse é o que você ganhou do professor? Não. Você pegou sozinha? Nossa, você é incrível, filhota. Que demais. E como vai chamar o seu novo amiguinho? Chefinho? Oh, que bonitinho, ele adorou, viu? Eu suponho que isso significa que vocês dois vão sair numa aventura hoje, não é verdade? É, ué. Eu sabia que esse dia chegaria logo, então eu planejei as coisas muito à frente e eu já peguei isso pra você. O mapa da cidade. Você coloca o mapa da cidade na sua mochilinha. Você e o chefinho vão sair juntos agora nessa jornada. Tenha uma viagem muito segura, filha. Meu, essas mães do Pokémon, elas são muito relapsas, cara. Como assim? A criança tem 10 anos e tá tudo certo. É verdade. Vem geração, vai geração. E o gordinho de Palette continua sem uma casa pra morar. Pobrezinho do Steven. Oi, Steven. Tecnologia é incrível. A tecnologia fez as gems. Aquela. Agora você consegue conectar o seu smartphone. Olha só. É verdade. Por isso que eu pego tantos pokémons repetidos nesse pokémon. Normalmente eu não pegaria. Eu só fugiria deles. Mas eu pego muitos pokémons repetidos nesse pokémon. Que aí eu posso mandar pro Pokémon Go. É top. Agora eu entendi. Não podemos tirar o chefinho da equipe. Porque senão, paga imposto de renda. É verdade. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio de Jogando Pokémon Let's Go Pikachu. Só que toda vez que eu encontro um pokémon, eu tenho que imitar. Então é isso aí. Já deixa o seu like. Compartilha para todas as pessoas que existem nesse mundo. E é isso aí. Tchau, tchau.